Acabou em pancadaria uma sessão da Câmara Municipal de Araçariguama, no interior de São Paulo. Carla, o ex-prefeito queria impedir a caçação da mulher dele. Mas não conseguiu não, Renato. A vereadora foi caçada. Mas o ex-prefeito conseguiu provocar uma imensa confusão à frente de um grupo de manifestantes. Ele chegou a invadir o plenário da Câmara de Araçariguama e a agredir o vereador que presidia a sessão. Os oito vereadores liam o relatório quando ocorreu a invasão, registrada pelo Circuito de Segurança. Os manifestantes eram comandados pelo ex-prefeito Carlos Aymar, que avança sobre o vereador Milton da Costa, do DEM, presidente da sessão. O ex-prefeito acerta um golpe violento. Outro vereador revida. No plenário, mais confusão. Os manifestantes jogaram cadeiras sobre os vereadores. O tumulto dentro da Câmara só foi controlado com a chegada da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Mas a briga continuou do lado de fora, onde um morador da cidade gravou. Um homem provoca o grupo do ex-prefeito e acaba levando um soco no rosto. Até que a polícia entra na confusão novamente. Só então, os manifestantes desbloqueiam a rua e vão embora. O vereador Milton da Costa, que foi agredido, disse que vai procurar a justiça para tomar medidas contra o ex-prefeito. Já o ex-prefeito, Carlos Aymar, disse que estava apenas defendendo a honra da mulher e que não chegou a agredir o vereador. Vamos ver, Renato, o que a justiça vai dizer a respeito desse caso vergonhoso aí. Isso tudo feito por uma pessoa que já foi eleita, né? Um ex-prefeito já foi eleito pela população. Que falta de compostura, né, Renato? Total falta de compostura, falta de decoro parlamentar. Como se vê, a gente não é a primeira vez que a gente vê isso. Infelizmente, não.